Olha, o Bom Dia está fazendo uma campanha super especial. É a campanha Câncer de Mama. Vamos falar sobre isso, que ela vai até outubro. Eu quero chamar a sua atenção. Com licença, vou pegar a minha camiseta aqui, que é essa belíssima camiseta rosa. Então, olha só, a cada nova assinatura, o Grupo Bom Dia vai estar entregando uma camiseta dessa para os novos assinantes. É a camiseta da campanha Outubro Rosa Câncer de Mama. Vamos falar sobre isso. Essa campanha tem o objetivo de conscientizar aí, aos homens e às mulheres, sobre a importância de se prevenir contra este câncer, que é um dos cânceres que mais mata no mundo. Até outubro, a cada nova assinatura do Bom Dia, você ganha de presente essa belíssima camiseta, tá bom? Liga para a nossa central, 3-528-500, vamos vestir junto essa camisa. E se você já é assinante do Bom Dia, liga para a gente e saiba como é que você pode também ganhar a sua camiseta aqui da campanha. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre a prevenção. Esse é o melhor remédio para combater essa doença aí, que é o câncer de mama. Uma doença muito triste, mas que, ó, com prevenção tem cura, tá bom? Tá bom?